Eu volto ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel tem as informações pra gente do boletim Covid. Israel Espíndola, infelizmente, mais uma morte registrada pela Covid-19 em Três Lagoas. Lamentável, né, minha amiga? Infelizmente, mais uma pessoa faleceu por conta deste vírus que vem assolando todo o mundo. E muitas pessoas desacreditam e, o pior, compartilham fake news e ainda teimam, relutam contra a vacina. Infelizmente, pessoas aí acabam perdendo a sua vida por conta da Covid-19. E olha só, Ana, o último boletim divulgado, boletim epidemiológico Covid-19 e Influenza A, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, foi ontem, na quinta-feira, 283 novos casos confirmados em Três Lagoas. Vou repetir, porque tem muita gente que acha que não escuta, né? Ou se ouve, finge que não escuta. Ou seja, 283 pessoas foram contaminadas pela Covid-19 só aqui em Três Lagoas. Como você mesmo disse, Ana, muitos municípios já começam a adotar regras mais rígidas para conter o avanço da Covid-19. Temos ciência também de municípios que já adotaram o toque de recolher, ou seja, porque a Covid voltou com força em 2022. E daqui a pouco você tem uma entrevista aí e a gente vai saber o que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Mas as pessoas precisam ter a ciência de que a Covid, ela está aí e temos que redobrar os nossos cuidados, principalmente na questão de aglomerações que está acontecendo, Ana, de forma assim, ó, livre, 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 livre. Bom, vamos falar dos casos dos hospitalizados, que voltou a crescer também. São 28 pessoas que estão em tratamento na enfermaria pública. Cinco casos suspeitos que estão aguardando o resultado. UTI pública, três casos suspeitos e cinco confirmados. Três pessoas estão na UTI aguardando o resultado e cinco pessoas na UTI, unidade de tratamento intensiva, confirmado, na enfermaria privada, três pessoas confirmadas, na UTI privada, um caso suspeito e um caso já confirmado. Na UPA, unidade de pronto atendimento, cinco casos suspeitos e cinco casos confirmados para a Covid-19. Ou seja, totalizando aí, 28 pessoas estão hospitalizadas. E, infelizmente, uma mulher de 49 anos faleceu nessa quinta-feira. Ela tinha epilepsia, comorbidade, não resistiu aí a Covid-19 e veio a óbito. Os casos de influenza A, H1N1 e H2N3 já somam aqui em Três Lagos 26 casos também confirmados. Novamente, a gente pede para que as pessoas tomem a vacina, higienização. É simples, é só usar máscara e evitar, é claro, aglomeração. Ana, são esses os dados aí do boletim epidemiológico Covid-19 e influenza A aqui de Três Lagos. Volto com você. Obrigado. Obrigado.